O Hino da Independência foi escrito por Evaristo da Veiga em 16 de agosto de 1822, dias antes do Grito da Independência. Com o nome inicial de Hino Constitucional Brasiliense, foi musicado pela primeira vez pelo maestro lusitano Marcos Portugal. Após a proclamação da Independência, Dom Pedro I criou uma nova melodia. Nascia ali o Hino da Independência. Com a queda de Dom Pedro I, o Hino foi sendo esquecido. Durante a Era Vargas, foi criada uma comissão para estabelecer os hinos brasileiros. Ficou a versão de Dom Pedro I, considerada bem mais simples do que a de Marcos Portugal. Acompanhe ao vivo as transmissões do desfile de 7 de setembro, a partir das 8h15 da manhã, aqui na NBR. Acompanhe ao vivo.